A ação aconteceu para realizar entrevistas, teve orientação sobre a elaboração de currículo e palestra, com sugestões para entrevista de emprego. A gente tem trabalhado dia a dia para conseguir realmente que as pessoas busquem oportunidades, estejam preparadas, a qualificação é algo muito importante para essa área e algo que também a gente tem buscado muito é essa conversa com as pessoas. Coisas importantíssimas é os dados pessoais com telefones válidos, telefone para recado, etc. O pessoal esquece às vezes de colocar o telefone, o que dificulta a comunicação, esquece de se candidatar para uma vaga específica. Então eu mando o meu currículo, qual o teu objetivo? Qualquer coisa. E aí isso dificulta demais que as pessoas que estão fazendo o recrutamento, que elas consigam direcionar o currículo. Maria Gisele é psicóloga. Quando a empresa que ela trabalha busca por funcionários, a Agência do Trabalhador tem sido uma grande aliada neste processo. Tem funcionado muito bem. Nós tivemos um trabalho que a gente realizou recentemente na Loja Nova de Capanema, onde foi decisiva a participação da Agência do Trabalhador. E aqui em Pato Branco também foi um trabalho incrível, onde a gente fez, além das entrevistas aqui na agência mesmo, em algumas, atendimento remoto nos bairros. Então foi decisivo para eu conseguir completar essa equipe hoje de quase 150 funcionários. A Oficina da Empregabilidade realizou 90 entrevistas, além das orientações. O atendimento aos sábados tem sido um diferencial para encaminhar a população ao mercado de trabalho. É um mecanismo, uma ferramenta que vem para auxiliar o trabalhador e os empresários. A gente, o trabalhador, mais uma vez, agora com novos parceiros, a Universidade Federal, vindo junto conosco, com os acadêmicos, para estar nos auxiliando até na confecção dos currículos. Alguns empresários nos auxiliando também nas palestras. Isso é muito importante, que vai cada vez mais fortalecendo a bagagem curricular dos trabalhadores. E também dando a eles uma oportunidade. No ano passado, a maioria das entrevistas eram ainda via e-mail ou via WhatsApp. E agora nós estamos com esse formato diferenciado, no qual a gente propicia que o candidato tenha contato direto com o gestor de RH. A agência do trabalhador está localizada na Travessa Santo Cola 102, na Baixada, em Pato Branco.